Vamos lá galera! Todo mundo balançando, todo mundo desejando a geleia de caju O seu chefe plumazul, agitava a tribo Todo mundo lá na praça com um jeito de criança pra dançar o canguru Você dança o canguru, vai embaixo do caju Você dança o canguru, na geleia de caju Você dança o canguru, vai embaixo do caju Você dança o canguru, na geleia de caju Existia uma tribo, a tribo dos urubus Que morava lá na praia mais selvagem e infinita lá depois do mar azul Lá no meio do bambu, se dançava o canguru Balançando e gritando na loucura dessa dança com o suco de caju Você dança o canguru, vai embaixo do caju Você dança o canguru, na geleia de caju Você dança o canguru, na geleia de caju Vamos lá tribo Esquerda, direita, um, dois, três 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 Um, dois, três Conheci uma tribo Que dançava o canguru Todo mundo balançando, todo mundo desejando a geleia de caju O seu chefe, pluma azul Agitava a tribo Todo mundo lá na praça com um jeito de criança pra dançar o canguru Você dança o canguru, vai embaixo do caju Você dança o canguru, na geleia de caju Pula, 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 canguru Na geleia de caju Pula, pula, canguru Com o canguru Todo mundo lá na dança do canguru Esquerda, direita, um, dois, três Esquerda, direita, um, dois, três Esquerda, direita Não para não, meu canguru lindo Esquerda, direita, um, dois, três Esquerda, direita, um, dois, três Esquerda, direita, um, dois, três Um, dois, três Parou!